Fala galera, eu sou Juliane Carvalho e hoje eu tô aqui pra te dar uma notícia muito legal. Bom, eu tô inaugurando no meu canal do YouTube uma série de vídeos sobre técnica vocal. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar um pouquinho pra você, contar um pouquinho da minha história e por que que eu resolvi fazer esses vídeos. Bom, eu canto desde os 7 anos de idade. Já cantei em coral, já cantei na igreja, já tive banda, já cantei solo, já cantei em casamentos, em eventos. Fora isso, eu tenho alguns anos de experiência ensinando técnica vocal. Bom, eu resolvi iniciar essa série de vídeos pra poder passar pra você dicas que foram realmente importantes e relevantes pra mim no que diz respeito à minha carreira musical, tá? Coisas simples, mas que realmente mudaram a minha maneira de cantar. E pra esse primeiro vídeo eu separei uma coisa bem interessante, um tema bem legal que eu acho que pega pra muita gente. Como cantar sem forçar tanto a garganta, tá? Gente, isso é um problema pra quem tá começando a cantar. Principalmente quando a pessoa encara um repertório um pouco mais difícil, mais ousado, com notas um pouco mais agudo. Aí daqui a pouco a pessoa tá cantando ali, de repente não tem mais voz, tá totalmente rouco, sentiu que gritou demais. Então isso é realmente um problema e ele não é tão difícil de resolver assim, tá? Então nós vamos trabalhar hoje esse tema. Como cantar sem forçar tanto a garganta. Pra gente entrar nesse tema, eu preciso que você entenda uma coisa básica, tá? A voz, ela é produzida aqui na garganta, aqui na nossa laringe, pelas pregas vocais ou como alguns conhecem cordas vocais, mas o correto é pregas vocais, tá? Só que ela não é amplificada aqui, gente. Acontece que, vamos dizer, que aqui na nossa garganta existem as cordas e o nosso corpo vem a ser a nossa caixa de ressonância, tá? Onde o som vai ser amplificado. Em especial, a nossa cabeça, cavidade nasal, cavidade oral, que tem grande importância, papel muito importante na amplitude da voz que a gente imite, na projeção da voz. Então, eu quero passar pra você hoje um exercício que vai te ajudar a projetar a sua voz no lugar certo. Bom, esse exercício é um exercício muito simples. Você não vai precisar de nada, não vai precisar desse instrumento, é só você mesmo, tá? A gente vai começar, então, a fazer com que você tenha consciência de como as coisas acontecem no seu corpo. Então, é o seguinte. Nós vamos fazer esse exercício emitindo o som de um M, só que com a boca fechada, boca que usa. Beleza? Então, muito simples. Primeira coisa que você vai fazer é emitir o som do M, boca que usa, no tom que você fala. Quando a gente fala de boca que usa, é bastante importante você observar que a gente fecha os lábios, mas por dentro ali, existe uma certa abertura. Os dentes, eles não ficam totalmente cerrados, tá? Então, existe uma separaçãozinha entre os dentes. A gente vai emitir esse som. Vamos fazer mais uma vez. Qual que é o seu objetivo a fazer esse exercício? Então, eu quero que você observe se você está sentindo a vibração do som que você está emitindo com esse M na boca fechada na sua face. Não importa se é na bochecha, no nariz, na boca, ele tem que estar vibrando na sua face, tá? Porque quando a gente encaixa a voz, emite o ar e direciona ele para o lugar certo na nossa face, a gente vai conseguir um volume maior de som sem precisar gritar, ok? Então, o segundo passo do exercício vai ser o seguinte. Nós vamos alterar as tonalidades, passando do grave para o agudo, do agudo para o grave. Isso tudo dentro do seu tom. Você não precisa fazer no tom que eu estou fazendo, alcançar todos os graves, nem todos os agudos, ou você pode alcançar mais agudos que eu. Não tem necessidade de você ir agudíssimo. A gente vai estar falando de graves e médios, tá? A intenção é que você tenha consciência dos lugares onde o som vibra. Você vai notar que mesmo você direcionando o som para cá, para frente, para o seu rosto, à medida que você muda o tom para mais grave ou para mais agudo, você vai notar que a vibração do som anda, ela sobe e desce junto com a tonalidade que você está fazendo. Então, vai ser tipo assim. Vamos mais uma vez? Dessa vez eu vou fazer mais rápido. Beleza? Então, essa segunda parte você vai treinar bastante, fazer isso várias vezes, para você se habituar a sentir essa vibração, poder ter consciência daquilo que você está fazendo. Ter consciência do que você está fazendo vem a ser uma das coisas mais importantes para tudo que você faz. Quando a gente faz um exercício, uma coisa, qualquer coisa, pode ser um exercício físico, ou pode ser um exercício de canto, ou um exercício num instrumento, que a gente não sabe para que serve, não sabe exatamente o que tem que acontecer quando a gente faz aquele exercício, normalmente eles não dão resultado. Porque quando a gente não sabe para onde ir, muitas vezes a gente vai fazer o exercício errado, ou com o tempo vai deixar de fazer. Aí, numa terceira etapa, você vai fazer esse exercício cantarulando uma melodia, uma música simples que você conheça, para começar. Então, depois você pode também pegar umas melodias mais complexas, mas a princípio você vai fazer o exercício nessas três etapas. Primeiro, só fazer o som do M, detectar se você está sentindo a vibração do som aqui na face. Depois a gente vai alterar os tons, tá? Para poder sentir essa variação do lugar onde o som está vibrando na sua face. E, por último, você vai cantarulando uma melodia, para que você consiga aplicar o domínio disso, mantendo a vibração na face, enquanto você altera os tons. Beleza? Olha, uma coisa muito importante que você está fazendo, quando você for fazer esse exercício, a gente está tentando trabalhar a projeção, para não forçar a garganta. Então, que você não faça... Tá? Não tensione essa musculatura. O som vai vir bem levinho, só para a gente sentir a vibração aqui na face mesmo, tá? Sem tensionar, sem apertar, tudo muito leve, beleza? Esse é o primeiro passo que você vai tomar para começar a conseguir projetar melhor a sua voz e falar, até mesmo para quem trabalha falando, para poder falar e cantar sem precisar gritar, tirando a voz da garganta. Bom, galera, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, porque toda semana eu vou estar postando uma dica nova, valeu? Então é isso aí. Até semana que vem. Abraço!